Diagnóstico de oportunidades em energia. Eu sou Rafael Hertzberg, consultor para assuntos de energia. A agenda dessa apresentação incluirá informações, análises, alternativas e decisão. As informações necessárias para se começar esse roteiro incluem o consumo das fontes de energia, os custos associados e os contratos celebrados. A previsão de consumo futuro de cada fonte de energia, condições de contorno, e eu chamo isso das condições técnicas, financeiras, jurídicas e de gestão que devem ser incluídas como pré-condições. Processo de decisório a ser seguido, horizonte de tempo a ser considerado e principalmente descobrir se a empresa gosta mais de verticalizar ou terceirizar soluções na área de energia. Quais as métricas que se desejam utilizar para ter uma boa referência da performance? E quem serão os donos dessas iniciativas? As análises serão padronizadas em três grandes temas. O custo das fontes em reais por megawatt-hora, o custo da energia consumida em megawatt-hora por atividade produtiva e custo em reais por atividade produtiva. As alternativas podem ser de forma ampla classificadas como em eficiência energética, contratação das fontes, geração e cogeração local e acesso às fontes. E eu me refiro especificamente, por exemplo, em aumentar o nível de tensão ou ter uma condição melhor para o recebimento de fontes como gás, etc. E também contratar ativos ou resultados, privilegiar soluções low-cost ou no-cost, projetos eventualmente que são passíveis de contratação de fundo que requerem mais anos para se viabilizar e qual é a taxa interna de retorno exigida. Com esses levantamentos todos feitos, então agora é o momento de tomar uma decisão. Quem participará? Gerentes, diretores, conselheiros da empresa ou da instituição? Quem fará as negociações contratuais? Já que geralmente nós estamos falando de volumes de dinheiro realmente importantes. Obrigado por ter assistido a esse vídeo e aqui ficam as minhas informações de contato.